Entrei nessa partida, a partida caiu, não sei qual foi o motivo, mas eu fui desconectado. Desconectado não gente, meu PC reiniciou, não sei qual o motivo. Alguma coisa está acontecendo com o game, porque só entrando as vezes na hora que está carregando a partida, você reinicia, formatei o computador e te gravar no computador, limpei o escuro, mas não é, é um problema no jogo mesmo. Coloquei um ticket, depois para ver se eles conseguem, não sei nem contra o game que eu vou jogar, porque eu não vi o carregamento. Me ensino pra caramba aí. O inimigo foi eliminado. 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 Tra da uns, da unir. Tra da deeus. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou bem fraquinho. Bem fraquinho, meu. Tchau. 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 Oh, saco. Errei a ult. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Eu deveria ter voltado base, fechado os ídolos para depois. Continuar na PS, mais. Acontece, vamos lá. Tchau. 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 O cara não viu nada. Deixa eu fazer uma resistência mágica, combada com dano. Vou dar uma segurada nesse casadinho. Eu estou morto, na vez eu subi o bolso. Preciso dar voltinha. Vamos lá. Só tem o meu vivo. Tchau. 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 Esse cara tá passeando no mapa Olha isso Olha aqui, eles vão levar o vídeo É inacreditável uma coisa dessa Uma lágrima foi 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 Atrapalha muito o foro correndo atrás Você acaba se confundindo às vezes Um aliado em fundo 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 Vamos lá. 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 Um abraço.